Então vamos receber o ministro Jader Filho, ministro das cidades, aqui diretamente de Belém, onde está sendo lançado hoje o programa Caravana das Periferias. Oi, Rovai, está me ouvindo bem? A gente está ouvindo não muito bem, eu já estou aqui com o ministro Jader Filho, aqui ao meu lado, no equipamento onde vai ser realizado o primeiro encontro da Caravana das Periferias. Aliás, vai ser a pergunta que eu vou abrir aqui a nossa conversa com o ministro Jader, se ele puder explicar para a gente como que é exatamente, como serão essas cinco grandes atividades que vão ser, pelo que a gente sabe até agora, nas cinco regiões do país. Se tem alguma característica próxima do que eram as conferências, se pretende fazer como um bolso, se é um embrião de conferências populares ligadas a periferias. Qual que é a proposta, ministro, assim, como que o senhor explicaria para a gente e para todo o público? Ah, Renato, primeiro, minha alegria é estar aqui conversando com vocês, um ambiente democrático, importante, para descobrir a gente que tinha as políticas públicas do nosso país. Primeiro, vamos começar lá de trás. O presidente Lula, quando criou a Secretaria de Territórios Periféricos, era justamente para isso, para que a gente pudesse aproximar as políticas públicas da periferia. E aí, como ele recriou o Ministério da Cidade, acho que a gente precisava ter essa conexão, haja vista a importância, a força que a periferia do nosso país é cada vez mais crescente. Então, eu acho que aí, no qual é a sensibilidade que a gente unia, tanto em recriar o Ministério da Cidade, quanto de criar a Secretaria de Territórios Periféricos. O que a Caravana das Periferias faz, ou mais especificamente, é para poder ouvir a periferia. aproximar, entender as suas problemáticas, mas também entender as suas potencialidades. A gente puder, a partir daqui, dialogar com aquelas pessoas, pessoas que fazem culturas, pessoas que fazem políticas dentro da periferia. E é isso que vai acontecer aqui. Então, nós vamos ter diversas apresentações culturais, nós vamos ter diálogo, vamos entender, conversar, e poder fazer com que as políticas públicas possam, de fato, chegar àquelas pessoas que, para quem é essa política pública criada, que são as pessoas, são os nossos companheiros, enfim, todos os brasileiros. Então, hoje, a gente convida, eu acho que a gente fala muito, Renato, a gente questiona muito, ah, não, o capítulo de champú, o que não é bem feita, o que não é mal feita. Eu acho que esse ambiente aqui, é que a gente faz a discussão, a gente faz o debate, para que a gente possa aperfeiçoar isso aí. E, mais adiante, aqui, já anunciando para vocês, a gente vai ter um grande prêmio, vamos refazer um prêmio, ao final de todos esses encontros. Só nos cinco mesmo, estou correto. A gente está discutindo um pouco isso. Talvez a gente possa, até mesmo, ampliar isso. Talvez, nesse primeiro ano, a gente fazia cinco, e, no ano que vem, a gente poder trazer novas cidades, mais gente para poder fazer esse processo de discussão. Mas, ainda, assim, cinco estão certas, né? Mas, a gente pode, ainda, discutir a ampliação disso. E, ao final dessas discussões, nós vamos fazer um prêmio, para poder, vamos dizer assim, avaliar quais são as melhores políticas para a breiteria, e quais são as melhores iniciativas que estão sendo feitas pelas nossas comunidades. E esse prêmio, levará essas políticas a serem implementadas pelo governo federal, ou não é isso? Essa que é a intenção. Essa que é a intenção. Hoje, a gente toma para isso, para discutir. Não é só a gente ficar só no debate. Claro. Eu vi e entendi aquela... É por isso que eu lembrei das conferências, né? Que tinha um pouco essa dinâmica também. É, exatamente. Mas, exatamente, é isso, né? A gente tem que entender. Por exemplo, você tem o Ministério das Cidades, e você tem dentro dele a cidade de territórios periféricos. Tá bom. Quais são as iniciativas? Quais são, em fato, os problemas? É muito fácil que essas políticas serem criadas dentro do ar-condicionado, dentro de um ambiente controlado, sem ir até a periferia, sem ouvir a periferia. É isso que a gente vai fazer aqui. A gente começa aqui, vamos perpassar em todas as regiões do país, diversas cidades, porque o país, Renato, você sabe, o país é um país continental. Os problemas da periferia de Belém é diferente da periferia, por exemplo, de Porto Alegre, ou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo. Então, a gente precisa, de fato, entender isso, discutir, e para isso a gente precisa chamar esses atores para essa discussão, para que possa enriquecer tudo isso, e a partir daí a gente possa aperfeiçoar as políticas públicas do Ministério das Cidades, e, se sabe, do governo federal. Ministro, como tem sido esse desafio de criar o Ministério? É recriado. Ele já existiu, ele acabou sendo acomodado no outro Ministério, durante o governo Bolsonaro, e agora o senhor está tendo que reconstruí-lo praticamente do zero. E não só reconstruir burocraticamente, mas do ponto de vista das políticas públicas. O senhor desenhou, acho que já, um plano, para dois anos, pelo menos eu vi que o senhor vai terça-feira no Senado Federal, para falar com os senadores, essa convite, e explicar esse plano. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse contexto para a gente. Renato, primeiro, eu quero honrar a iniciativa do presidente Lula de ter recriado o Ministério das Cidades. Onde eu tenho passado, Renato, tenho dito o seguinte, as pessoas não moram no país, as pessoas não moram nos estados, as pessoas moram lá em cidades. E é lá que a política pública está. Então, eu acho que o Ministério das Cidades nunca deveria ter sido estímulo. Se você discutir, as pessoas estão vivendo lá. Então, eu acho que essa política tem que chegar até essas pessoas. E aí, mais uma vez, como eu disse a você, louvo a sensibilidade do presidente Lula de recriar políticas como essa, de criar, por exemplo, a Secretaria de Negrição e Periféria, para que possa discutir a periferia, trazer o Minha Casa, Minha Vida de volta, que é outra coisa que nunca poderia ter sido, enfim, poderia ter sido estímulo. Minha Casa, Minha Vida não pode, Renato. Se a gente quer, de fato, enfrentar o déficit habitacional, a gente não pode extinguir o Minha Casa, Minha Vida também. Eu acredito que seja um dos programas mais importantes do mundo. E como extinguir um problema como esse? Um país que precisa de habitação de uma maneira crescente. Então, aí, não só, obviamente, o Minha Casa, Minha Vida, mas com tantos outros programas, com a recriação do Ministério das Cidades, é isso que a gente tem feito. E a gente vai discutir essa semana com os senadores, explicar o que a gente está pensando, falar sobre o corpo, sobre mobilidade. A mobilidade do Banco é uma das grandes cidades. Eu estava vendo... O transporte em Belém também, a mobilidade do Banco já é um problema. Isso é um problema clônico no Brasil. Eu tenho dito para as pessoas que esse modelo que está posto, o próximo modelo está livre. Então, nós precisamos discutir qual é o modelo, qual é o próximo modelo. Para isso, a gente precisa, como eu disse, o presidente Lula tem falado muito para a gente uma palavra no setor de diálogo. E uma delas é você retomar o pacto federativo. Precisamos retomar o pacto federativo. Precisamos discutir com o decreto, com o governador. Trazer todo mundo para a mesa e entender que são os problemas. E é o jeito que a gente vai fazer hoje aqui quando é na caravana das periferias. Precisamos discutir o país. E é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai iniciar já uma discussão com a Frente Nacional dos Defeitos. Depois a gente vai discutir com outros atores para poder entender o problema do transporte público no país. Então, a partir daí a gente pode ir lá e ir para dentro do governo. Conversar com o presidente Lula, conversar com o ministro Rui, conversar com outros ministros da Esplanada para poder entender de que maneira a gente vai poder melhorar o transporte público. Uma coisa que eu tenho me dito não pode ser como foi anteriormente. Essa coisa de você botar o dinheiro e não cobrar, por exemplo, melhoria da saúde de nenhum tipo de contrapartida do transporte não melhorar nem um pouquinho a questão não tinha absolutamente nenhum avanço na questão da qualidade do transporte público. Isso precisa ser discutido de uma maneira mais séria e é isso que a gente está convocando aí os prefeitos e outros atores, técnicos, para que a gente possa desenhar um modelo de transporte, um modelo de mobilidade no nosso país e de novo a gente bota aquilo de hoje para você. A solução de mobilidade de um plano é a solução de transporte público aqui em Belém que é diferente por exemplo de São Paulo. Então por isso que a gente precisa ouvir que você não pode ter um modelo único. Você tem que ter diversos modelos porque cada realidade é uma realidade. Eu queria aprofundar um pouco mais na questão da Minha Casa Minha Vida. E depois eu queria falar de mobilidade também. Tem problema. Isso é um tema nacional. Toda disposição. Tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro eu diria. Tem pessoas que não assistem Tóquio, sempre estão aqui conversando conosco da Suécia de vários países. São brasileiros. Vamos conversar. E às vezes conhecem outras experiências também que são interessantes. A questão do Minha Casa Minha Vida. Qual a diferença desse Minha Casa Minha Vida que virá nesse governo do Lula 3 dos anteriores? Tem diferença? Porque a classe média reclamava muito de não ser atingida pelo Minha Casa Minha Vida. Será atingida dessa vez, ministro? Veja bem. Nós temos duas situações. Primeiro, você tem Renato, uma questão que é importante ser visada. Minha Casa Minha Vida foi extinto. Nos últimos quatro anos não se contratou uma única unidade habitacional no faixa 1. Isso é as pessoas que ganham até 2.640. Não se construiu uma única unidade habitacional. Que era a prioridade do meu governo anterior. Exatamente. Prioridade dos outros governos. Dois. O governo anterior nem sequer finalizou as obras que haviam sido contratadas nos governos anteriores. eu tive a oportunidade de entregar uma obra lá em Recife do Carlos do Pagoso que era ainda do segundo governo do presidente do Mundo. Eu vi uma cena Renato e eu quero aqui dar um abraço a todo mundo lá em Chapoacão do Guararapes para falar para você o seguinte uma das pessoas que nós entregamos uma dessas unidades habitacionais que faz parte do Pacto Integrado onde Minha Casa Minha Vida se integra com a obra do Carlos do Pagoso dizer para você o seguinte foi lá uma moça que nós fomos entregar eu entreguei a chave da casa dela do apartamento dela e ela disse assim ministro eu gostaria de falar eu disse não posso não eu tenho vontade eu vou me propondo e ela disse o seguinte eu quando no início das obras no canal eu estava grávida e hoje eu estou recebendo aqui a minha casa e aqui do lado da minha filha com 13 anos isso não pode isso é inadmissível ela deve ter imaginado que aquela criança ia crescer ali e na verdade já 13 anos ela sai da casa dela ela sai da casa dela para poder fazer a obra do canal que é importantíssimo que eu não estou discutindo isso e aí ela esperou 13 anos para voltar para ter a casa aquela casa que foi prometida lá atrás ele é admissível ele não conseguiu sequer cumprir as obras de alguma maneira pelo menos vocês conseguem ter não esse é o modelo de prioridade eu tenho eu tenho dito eu tenho dito que nós temos que trabalhar em três pentes primeiro a eu preciso entregar essas unidades quando nós chegamos lá Renato nós encontramos ativos 186 mil contratos dos ativos do Minha Casa Minha Vida desse passo 80 e quase quase 84 mil estavam com obras paralisadas e a obra mais cara né a obra parada situações dessas por exemplo eu tenho uma situação que eu recebi uma comissão de Rondônia lá de Giparaná uma pessoa chegando comigo e me falou o seguinte que tinha um condomínio lá de apartamento muito, muito, muito bem montadinho onde tinha se gasto 87 milhões com aquelas obras e a evolução da obra era cerca de 40 baixou para 47 com o primeiro já estava com mais de 95% mais de 96% da obra realizada faltando detalhe para poder entregar houve uma evolução de obra abaixo de 47 segundo o Banco do Brasil e aí eu falei que nós vamos ter gastado mais 50 milhões em uma obra dessa você percebe como o dinheiro público precisa ser tratado de maneira mais séria você não pode fazer uma situação que vai ser eu pedi eu fiz uma comissão do Ministério não vamos lá vamos ver se de fato tem essa necessidade toda se precisa de todo esse recurso para poder fazer entregar porque também você vai fazer o que? você vai deixar uma obra lá paralisada uma obra lá abandonada você não pode fazer isso você não precisa entregar para as pessoas então essa é uma das prioridades de entregar essas obras tirar elas do papel fazer com que as pessoas possam morar até porque eu tenho dito as pessoas que moram em situação de rua as pessoas que moram em áreas de risco ou as pessoas que moram até em aluguel enfim moram em aluguel as pessoas têm pressa claro e a gente tem que ter pressa para entregar isso para as pessoas então é isso que a gente tem feito essa é a organização do presidente Lula o novo ganho que a gente tem com isso nessa retomada é também geração de emprego é uma preocupação muito grande gerar emprego não precisamos fazer a causa da economia gerar e fora disso é o seguinte agora no início no final de maio início de junho a gente começa a fazer as novas contratações e aí fazendo aquilo que você estava dizendo a gente vai contratar nesse ano de 2001 com o orçamento geral da União nós vamos contratar 145 mil unidades no ano de 2023 e também vamos reforçar a questão do FGTS que aí a gente fala para a classe média e aí nós vamos trabalhar só que nós queremos normalmente o FGTS trabalha para duas para a faixa 2 e para a faixa 3 nós queremos também trazer o FGTS para trabalhar também com a faixa 1 com isso a gente amplia e aí o presidente nos deu a meta de 2 milhões de unidades habitacionais a gente tem 2 milhões de unidades habitacionais para o governo por 4 anos e a gente tem discutido dentro do ministério quando temos conversado com os diversos atores da construção civil a gente acredita que com esse modelo que a gente está criando de fazer com que o FGTS possa além de atender a classe média o faixa 2 e o faixa 3 atendendo também a faixa 1 a gente vai ultrapassar essas 2 milhões de unidades a gente está ainda com a discussão 2 milhões a gente está falando praticamente 10 milhões de pessoas exatamente 4, 5, 8, 10 milhões eu acredito que aí vão botar 4 pessoas por cada 8 milhões 8 milhões de pessoas e aí qual que é o déficit no Brasil hoje Renato na verdade nós vamos fazer um levantamento agora vai fechar agora o IBGE desde 2009 a gente trabalha com a Fundação João Pinheiro lá de Minas Gerais para ela calcular essa questão do déficit então nós estamos aguardando para a gente ter um número de fato concreto esse número que vai sair a partir do IBGE e esse estudo da Fundação João Pinheiro para a gente poder passar um número concreto porque tem muita especulação muita gente fala número para cá número para lá então a gente precisa fechar de fato o número aí já é uma oportunidade para a gente poder conversar de novo e aí eu já te dou o número de fato o número certo para as pessoas poderem entender e a gente poder trabalhar para a gente para a gente fazer a melhor maneira de ser eu ia perguntar de um grupo de pessoas específicas que é o pessoal que mora em área de risco agora mesmo eu sou vizinho ali da região do Rio Grande do Sul Norte de São Paulo do Sul de Santos e teve uma tragédia morreram muitas pessoas mais de uma centena se não me engano e isso tem acontecido de certa maneira cada um, dois anos acontece uma tragédia dessa já foi já tem uma preocupação de mapear ou já estão mapeados os brasileiros que habitam em área de risco eles terão alguma prioridade nesse sentido para os programas habitacionais seguramente isso é um problema clônico a gente toda essa época de chuva no Brasil que a gente já começa a gente já sabe que vai acontecer nós precisamos de fato enfrentar essa é uma das tranquilidades do governo do presidente do Antigua a gente vai colocar nas próprias portarias uma quantidade específica o Renato específica aquela quantidade não é que aquele é o limite aquele é o mínimo já vamos estabelecer na portaria o mínimo de unidade para atender a esse tipo de situação para que a gente possa de fato começar a avançar esse problema quem trata desse assunto é a secretaria de terrenome para os periféricos ela é a secretaria que trata sobre isso trata sobre imposta trata sobre a área de alagamento o ministro Valdez a partir da sua equipe lá no ministério do desenvolvimento da integração nacional tem nos ajudado com os dados para que a gente possa fazer o cruzamento daqueles lugares onde mais as pessoas tem acontecido esse acidente onde mais vidas tem sido perdidas versus onde tem mais alagado onde tem mais áreas onde possa acontecer esse tipo de situação para que a gente possa identificar quais são essas prioridades que são muitas para que a gente possa não só trabalhar a questão da habitação mas também a gente poder trabalhar aquela coisa vamos fazer a política de imposta vamos ampliar a questão do investimento essa questão da prevenção seja dentro das impostas ou seja dentro das áreas de alagamento perfeito vamos voltar então para a mobilidade muitos discutem mobilidade principalmente nas grandes vamos dizer enormes cidades tem grandes cidades tem enormes aqui no Brasil e se fala de soluções mais roloviárias ou metrô ou trens urbanos ou enfim aqui seriam mais hidroviárias talvez em alguns lugares mas essas alternativas que às vezes exigem investimentos mais parrudos elas estão previstas aí no curto no médio prazo por um ministério nesse planejamento que o senhor desenhou para dois anos tem alguma grande obra nesse sentido vamos dar um exemplo metrô ou ampliação do metrô de Brasília ou coisas desse ou vocês vão ficar primeiro nas pequenas obras na verdade o presidente vai lançar um novo do ano um novo plano de investimentos a secretária de comunicação da Tati Coutinho como é que vai ser o nome desse plano primeiro acho que você vai se reportar o presidente Lula convocou os governadores para poder identificar quais são as prioridades por estado e muitas dessas prioridades que vão estar nesse novo plano de investimento é exatamente isso que você está falando para isso nós faremos obviamente as políticas do ministério então nós vamos dividir em dois momentos nesse primeiro momento nós vamos discutir com os governadores como eu disse para você retomando o pacto federativo vamos discutir com os prefeitos quais são essas prioridades para que a gente possa começar a o que? a identificar isso essas obras aqui de mobilidade em essas e essas e essas cidades porque os governadores priorizaram isso aí a gente vai colocar nesse novo plano de investimento fora disso a gente vai começar a discutir dentro do próprio governo quais são essas prioridades e aí a gente vai trabalhar tanto essas obras que vão transformar que vão metrôs VLTs viadutos a própria questão da retomada enfim a renovação da frota das nossas frotas que estão muito cercateadas pelo Brasil então também eu tenho incentivado bastante a questão dos financiamentos do FGTS que aí é o Pro Cidades o Pro Transporte o Pro Sanhamento o Pro... enfim todos esses financiamentos eu tenho falado aos nossos prefeitos e aos nossos governadores isso é um dinheiro que está lá está disponível então aquele prefeito ou aquele governador que tem nota A nota B vamos trabalhar com isso vamos trabalhar com isso vamos fazer porque esse financiamento é um juros baixo é um dinheiro que está disponível e que a gente pode fazer obras transformadoras no nosso país então é isso que a gente tem discutido faz diversas possibilidades mas sempre como eu disse para você sempre dialogando para poder entender que prioridades são essas para melhorar a vida das pessoas e falou isso o saneamento que é um debate que hoje agora o presidente Lula não o governo Lula o governo como um todo perdeu uma votação no congresso nas alterações que tinha feito ali na lei de saneamento dos decretos dos decretos volta agora o governo não vai para o senado vai para o senado agora enfim tem aí um debate sendo realizado e diz respeito a investimentos públicos privados as questões das regiões metropolitanas o Ministério das Cidades entra nesse debate tem uma política é o local é o local é o local federal é o Ministério das Cidades que trata da questão do saneamento temos inclusive uma secretaria específica sobre isso que é a Secretaria de Saneamento Ambiental vou dizer para você o seguinte primeiro eu acho que é legítimo que a Câmara faça essa discussão que queira alterar obviamente os decretos nós no governo entendemos que nós não avançamos na questão da lei em si que é um dos argumentos que tem sido utilizados em relação a isso nós alteramos os decretos que tinham sido feitos pelo governo anterior com um único incluído e aí eu volto com isso a nossa conversa você não pode ter uma solução única no país claro o Brasil é um país continental os problemas eles são diversos o que o governo do presidente Lula a orientação que o presidente Lula me deu é a seguinte Jaber trabalha para facilitar investimentos para atrair investimentos nada pode ter certeza de uma coisa ninguém saneamento é um muito investimento e ninguém sozinho nem a iniciativa privada nem o setor público tem condições de fazer sozinho os investimentos que precisam para que a gente alcance a universalização em 2022 que real meta quer dizer faltam 10 anos não tem ninguém ninguém sozinho consegue fazer isso para isso a gente precisa o que? unir os esforços não tem nenhum preconceito não achamos que o melhor é o setor público nem o melhor é o setor privado mas tem gente fazendo coisa boa tanto de um lado quanto do outro também tem gente que não está fazendo coisa boa nem de um lado nem do outro e nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém um dia ninguém não é o único compromisso que o governo que o presidente Lula tem é com os investimentos com os investimentos e com a universalização porque água e esgoto é saúde e a gente precisa correr para que esses investimentos façam o valor agora você não pode por exemplo como é que você pode dizer que nós estamos querendo facilitar a vida para as empresas públicas por a gente por exemplo estava no decreto do ex-presidente limitando por exemplo as PPPs da 25% as parcerias públicas privadas que é investimento privado no saneamento em água e esgoto nós tiramos essa limitação o que você vai limitar não é uma alternativa por que a única alternativa que a gente tem que emprestar para o Brasil é a concessão não podemos discutir outras alternativas quantas empresas municipais que posso citar aqui N exemplos para vocês estão fazendo bons serviços hoje no Brasil inclusive atendendo outros municípios no entorno da sua região então é essa que é a pauta de discussão que a gente quer fazer para o Senado mostrar quero dizer para você logo depois dos decretos em quatro conversas que eu fiz era o tempo exíguo que aí obviamente alguns segmentos da empresa pediram essa informação para a gente senhor ministro senhor está dizendo que essas alterações dos decretos destravam o investimento quanto de investimento vai destravar eu fiz uma conversa com o BNDES com a Caixa Econômica Federal governo de Goiás e com o governo da Bahia só nesses quatro a gente calculou daqui até 2023 só com essas alterações do decreto mais de 120 bilhões de investimentos isso é o que? isso é saúde porque isso é água isso é esgoto isso é emprego mas por que extrava tudo isso? por isso que eu estou dizendo para você porque diversos por exemplo diversos estados queriam fazer a PPP não podiam fazer a PPP não ficavam de pés se fosse só 25% outros estava instalada a insegurança jurídica eu vou botar dinheiro se eu não sei como é que vai ficar a situação ninguém vai dizer uma coisa tem iniciativa privada nem um setor público é que eu posso dizer exatamente o contrário que haveria instabilidade jurídica se fossem aprovadas alterações não é o contrário ficou muito claro o que cada um pode fazer a insegurança se dá Renato e os decretos publicados pelo governo anterior quando por exemplo ele tirou o congresso negociado dentro do congresso negociou que teriam dois anos de transição para que as empresas pudessem se adequar àquilo que estava no novo marco legal de saneamento o que foi que o governo o presidente anterior fez tirou o processo de transição não houve processo de transição o que nós entregamos foi isso e um número que eu acho que é muito importante ser utilizado aqui logo nós chegamos no ministério e daí partiu essa discussão Renato o ex-presidente determinou que o prazo em decreto que o prazo do dia 31 de março de 2023 aqueles que não tivessem e sem o tempo que era necessário e o tempo que foi negociado dentro do congresso com todos os atores do setor de saneamento foi negociado se dois anos o presidente extinguiu e ele estabeleceu que no dia 31 de março de 2023 aqueles que não tivessem se adequado as novas legislações aos novos decretos no marco do saneamento eles ficariam impossibilitados de receberem recursos públicos federais então as prefeituras mais pobres desse país não poderiam mais receber emendas eu não poderia fazer uma obra se eu quisesse fazer eu que ministro da cidade na área de saneamento eu não podia fazer por exemplo um sistema de abastecimento de água não poderia fazer e isso só para você entender atingiria cerca de 1113 municípios onde viveriam 30 milhões de brasileiros vou perguntar uma coisa para você se você identificasse uma situação como essa o que você faria? eu não vou alterar o decreto? eu não vou fingir que eu não estou vendo e eu vou deixar que uma coisa que é tão importante para todos nós que é água e escova eu não posso dizer que se eu quiser ver um prefeito ver um governador me pede um recurso para resolver um problema desse eu estou impedido por um simples decreto? não e outra coisa isso não estava na lei isso estava no decreto nós alteramos aquilo que estava no decreto e é essa a discussão que nós fizemos nós fizemos hoje essa semana conversamos com os senadores da base do governo conversamos com os governadores da oposição com os senadores da oposição com os senadores do governo para que a gente possa tirar todas as dúvidas e se for uma razão se todos compreenderem que houve uma falha aqui uma falha ali nós estamos absolutamente abertos a discussão para negociar se for o caso rever os decretos naquilo que de repente a gente possa na nossa compreensão a gente possa ter avançado na nossa compreensão na nossa compreensão na compreensão da conjuga do Ministério das Cidades na compreensão da SAGE que é a área jurídica da Casa Civil na compreensão da Advogacia Geral da União nós não avançamos na lei nós avançamos nos decretos que foram publicados no último governo Muito bem para a gente estar chegando ao final que eu sei que o senhor já tem outro ponto nisso eu queria falar um pouco de política também afinal de contas é o exercício da política que permite o senhor ser ministro do governo Lula como é que está como o senhor está sentindo esse começo de governo o senhor é de um partido aliado do MDB já esteve com o presidente Lula na campanha desde o primeiro turno e como o senhor está vendo o ambiente político porque mesmo esse debate sobre os decretos que a gente ouviu em Brasília conversando com os parlamentares é que teria a ver com uma pressão dos deputados para receber emendas porque a articulação política não está entregando o que prometeu parece que tem a ser uma zona nebulosa dá para resolver assim mesmo o senhor tem experiência de governos outros aí esse tipo de coisa é comum no começo de governo e vai tudo andar ou é o sinal amarelo para o governo intensificar suas ações na área de articulação política o presidente Lula eu considero que é o maior político da sua geração tem muita experiência é um homem do diálogo a sua equipe é uma equipe muito qualificada é uma equipe muito experiente é um homem que tem capacidade de discutir de conversar eu acho que esse primeiro momento perdão esse primeiro momento é um momento de fato de acomodações é um momento de diálogo eu acho que nós vemos um modelo do governo anterior um modelo diferente onde os ministérios perderam toda a sua relevância e é que um governo do presidente Lula os ministérios voltam a ter relevância eu acho que é um processo primeiro de acomodação eu acredito de fato que isso brevemente isso vai estar absolutamente pacificado isso vai estar bem caldo em relação a essas relações posso falar especificamente pelo MDB os nossos líderes tanto o líder Eduardo Braga quanto o líder Isnaldo Brunos tem todo o interesse em querer ajudar o governo para que as coisas possam avançar para que o emprego possa voltar a acontecer enfim para que a gente possa fazer com que o Minha Casa Minha Vida venha de fato acontecer e outras e outras políticas públicas eu acredito que é uma questão somente de diálogo em breve aí Renato a gente vai estar em águas bem tranquilas e aí o país podendo se desenvolver e crescer e avançar muito bem então a pergunta aqui do Dalice Pinto que ela disse ministro Jada que sou funcionária do DMAE de Porto Alegre do Rio Grande do Sul uma autarquia supravitária que está sendo sucateada para privatização o governo vai atuar nessas situações com essa pergunta eu encerro aqui a nossa conversa e já abre um espaço também para o senhor fazer uma fala final uma convocação chamar as pessoas que moram aqui no Pará não sei se é aberto o ministro é aberto é aberto para vir aqui no encontro para a Rua das Periferias e enfim a vontade primeiro acho que cada caso não é tão caso obviamente só precisamos estudar eu acho que essa questão das privatizações é uma discussão que precisa ser pautada dentro do governo nos seus diversos setores algumas o presidente Lula inclusive já quer rever então a gente precisa de fato estabelecer essa discussão especificamente eu sendo honesto eu não conheço especificamente essa situação que está acontecendo em Porto Alegre a gente vai se aprofundar para poder entender até que ponto o Ministério da Cidade tem uma relação em relação a isso eu falei com o senhor que tinha gente de todo o Brasil o senhor vê, óbvio Porto Alegre não, para aí não, para aí deixa eu ir falar uma coisa acho que a gente precisa nisso mesmo precisa aprofundar precisa fazer esse processo de discussão para que a gente obviamente possa em todos os segmentos isso para você nós temos aqui cinco secretarias dentro do Ministério da Cidade Secretaria de Educação Saneamento Ambiental Mobilidade Urbana Desenvolvimento Urbano e Território Periférico então cá aqui você tem o que? Temas que falam da nossa cidade e a gente precisa discutir quais são as melhores políticas públicas para todas essas secretarias então aí eu quero aqui se a gente puder depois se você puder me passar essa questão aí lá de Porto Alegre para a gente poder aprofundar e poder responder para acumulando Alice Pinto melhor que a periferia para poder mostrar para a gente como é que as políticas públicas do Ministério da Cidade precisa acontecer então eu convido aqui todo mundo aqui das regiões aqui da Grande Belém aí das periferias da Grande Belém para vir aqui na Lucina da Paz do Guamá às 18 horas para a gente poder debater para a gente poder falar das periferias e das soluções para vocês um abraço que eu te agradecer um abraço com você ministro muito obrigado vamos falar aí depois que a gente tiver esses números aí voltar aqui a conversar sobre o Minha Casa Minha Vida que tem muita coisa nova inclusive para poder lançar e aí o Minha Casa Minha Vida com essas novidades aí os terrenos tem que estar mais próximos do transporte puro tem que estar próximo das áreas urbanas tem que estar próximo do comércio enfim eu quero falar com você aí das portarias aí e com esses números será um prazer fechou? a hora valeu irmão as portas aqui da Fora estão abertas vamos lá agradecer a oportunidade de conversar com vocês da Fora muito bem vamos chamar a Dri a Dri entra aqui volta enquanto eu e o ministro fazer uma transição Dri dá um salve para o ministro obrigada ministro parabéns pela iniciativa obrigado aí sempre tem vindo isso aqui é o Pará viu vou fazer propaganda aqui do Onze Janelas adoramos um restaurante sensacional é a Casa do Saulo ele está com um restaurante também lá no Museu do Amanhã lá no Rio de Janeiro ah não sabia olha só é muito legal nossa culinária paraense aí a culinária paraense é maravilhosa obrigado valeu ministro muito obrigado 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 a vontade e aí e aí Legenda Adriana Zanotto